Começa hoje o grande Natal da gente, Natal Casa Velha e Maremanza. E hoje eu trouxe uma novidade para vocês, é a linha Galaxy da marca Samsung. Olha só, esse telefone aqui é o Galaxy Win. Ele tem um processador quadri-pore, ele também pega dois chips, ideal para usar a internet e o outro para ligação. Tem uma opção grafite, na opção de cor branco. Esse aqui é o Galaxy Granel. Ele tem a tela de 5 polegadas, câmera frontal, câmera de 5 megapixels com flash, ideal para navegar na internet. Tela grande, 1.2 GHz. Tem uma opção preta também, olha só que lindo. E esse celular aqui é a sensação do momento. Esse telefone aqui, ele filma em Full HD, ele filma em alta definição. Você só encontra na Casa Velha e Maremanza esses aparelhos, também na opção branca. E para finalizar, o Galaxy S5, que é a sensação do momento. Esse telefone aqui, Cardoso, ele é a prova d'água. Esse celular aqui também filma em Full HD, super fininho, tela grande, ideal para navegar. E a câmera de 16 megapixels. Venha conferir. Grandes promoções na Casa Velha e Maremanza. É de casa, é da gente.